O Instagram vai atender aos pedidos de usuários que avaliam que as recentes atualizações deixaram de lado a essência do aplicativo, no que muitos avaliam ser uma tentativa de parecer com o TikTok, atual sensação das redes sociais. As irmãs celebridades Kim e Kylie Kardashian foram algumas das usuárias mais ativas na campanha esta semana, com pedidos à empresa para fazer o Instagram ser o Instagram novamente. A frase nasceu da plataforma de petições Change.org, que na noite de quinta-feira havia recebido mais de 200 mil assinaturas em apoio à iniciativa. O diretor da rede social, Adam Musseri, respondeu à controvérsia no início desta semana com um vídeo no Twitter. Ele afirmou que os recursos eram um trabalho em andamento e estavam sendo testados com um pequeno número de usuários. As mudanças incluem a reprodução de vídeos curtos em tela cheia, como o TikTok faz, e a recomendação de postagens de pessoas que os usuários não seguem. Musseri argumentou que a mudança para uma maior presença de vídeo é natural, já que os usuários que compartilham e pesquisam vídeos estão aumentando. Posição é endossada por Mark Zuckerberg, diretor da Meta, empresa matriz do Instagram.